Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem um plano de fundo com a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Vou colocar aqui na tela para vocês e vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de volta aqui para as nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, aprendendo junto com a gente, se divertindo, anotando as dúvidas para tirar com os professores quando chegam na escola. Então é muito bom ter vocês de novo aqui com a gente, tá? Muito obrigada por estarem aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, porque eu sempre coloco o tema da nossa aula, o que a gente vai fazer nesse dia. Mas quem ainda não conseguiu ver, a gente vai descobrir juntos agora. O que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre o consumo de energia elétrica. E para a gente entender o consumo de energia elétrica, a gente precisa revisar algumas coisas que a gente já estudou antes, né? Em outras séries e também no início do ano. Então, as fontes de energia podem ser de dois tipos, as renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que vão poder ser repostas naturalmente em um curto período de tempo, né? Então, elas conseguem se recompor na natureza à mesma medida que a gente vai utilizando. E alguns exemplos de energias renováveis são a energia hidrelétrica, energia eólica e também a energia solar. Então, coloquei aqui para vocês verem, né? A energia eólica, que é através do movimento do vento na hélice. A energia hidrelétrica, que é a principal fonte de energia do nosso país, que é gerada pelo movimento da água nas turbinas das usinas hidrelétricas. E a energia solar, que através dessas placas a gente consegue captar radiação solar. E essa energia é convertida em energia elétrica e faz os equipamentos funcionarem normalmente dentro das casas. Vamos lá. A gente tem alguns que são os principais tipos de energia. A gente tem energia mecânica, térmica, elétrica, química, nuclear, luminosa, sonora. Então, a gente tem vários tipos de energia e essas energias, elas podem sofrer alteração ao longo do tempo. Uma energia pode virar outra. Por exemplo, a energia hidrelétrica é produzida através do movimento da água nas turbinas ali nas usinas hidrelétricas. E essa energia hidrelétrica é convertida em energia elétrica. A mesma coisa é a energia solar. A energia solar, ela é captada pelas placas ali, né? A radiação do sol é captada pelas placas e ela é convertida em energia elétrica. Então, essa energia, ela fica mudando. E a energia que é a mais famosa e a que vai tornar possível a nossa vida nesses grandes centros urbanos, como aqui em Feira de Santana, né? Coisa que não seria possível. Hoje em dia, não seria mais possível a gente viver sem ter essa energia elétrica aqui nos grandes centros urbanos. Então, a mais famosinha de todas é a energia elétrica. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, né? Sobre o consumo dela. Então, a energia elétrica, esse nomezinho, ela recebe esse nome porque ela está relacionada com a passagem da corrente elétrica. E o que é essa corrente elétrica? São os elétrons, né? Os átomos. Tudo que é matéria é composto por átomos. Nós somos compostos por átomos. Essa mesa que está aqui na minha frente, a cadeira que eu estou sentada, tudo isso é matéria, porque a gente consegue pesar e saber o espaço que ela ocupa. No caso da energia, ela é formada por alguns elétrons, né? Ela tem a corrente elétrica, ela tem esses elétrons. Esses elétrons, eles vão estar organizados ali no mesmo sentido. Então, como essa energia é derivada dos elétrons, ela recebeu o nome de energia elétrica. Como é que essa energia chega na nossa casa? Então, hoje no Brasil, a principal fonte é das usinas hidrelétricas. A gente tem uma usina hidrelétrica com a barragem. Essa água vai ficar se movimentando nas turbinas. Ela vai passar para a usina de energia. Essa usina de energia passa por uma subestação de transmissão que vai estar conectada com essas linhas de transmissão de alta voltagem, né? Esses... não são postes, né? São outras estruturas bem maiores. Estão ali captando esse sinal. Então, aqui através desses fios, essa corrente elétrica vai passando essa energia que é gerada aqui até chegar na subestação de energia. E dessa subestação de energia, ela passa por um transformador e vai sim passar pelos postes até chegar na nossa casa. Então, é um percurso muito longo que essa energia passa até ela chegar na nossa casa. E a gente, como eu já falei antes, né? Vale ressaltar que essa energia, ela passa por um processo de transformação ao longo desse caminho. Então, como a gente já viu, a energia solar, a energia eólica, a energia hidrelétrica, elas podem se transformar em energia elétrica. Então, esse processo ali, ele é de transformação constante. E é possível calcular essa energia que a gente consome nos nossos eletrodomésticos. É tanto que a gente recebe uma conta de energia todos os meses, né? E aquela conta de energia representa o quanto de energia elétrica a gente consumiu com os equipamentos que a gente tem na nossa casa. E como é que a gente faz esse cálculo desse consumo da energia elétrica? Primeiro, a gente precisa saber a potência dos equipamentos que a gente tem em casa. E geralmente, essa potência é medida em uma unidade que a gente chama de watts. E esses watts são representados pela letra W. Então, na etiqueta do eletrodoméstico, geralmente vai ter a potência dele. Ah, 60 watts, 200 watts, 20 watts. Então, vai ter lá a potência desse equipamento. Quando a gente sabe a potência do equipamento, a gente pega essa potência e multiplica pelo número de horas que aquele equipamento vai estar ligado durante o dia. E depois a gente pega isso e multiplica pela quantidade de dias que eu uso aquele equipamento. A gente tem que fazer isso para todos os equipamentos que a gente tem na nossa casa. E fazendo esse cálculo, no final, a gente consegue descobrir qual foi o nosso consumo naquele mês. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de uma lâmpada. Então, se eu tenho uma lâmpada que tem uma potência de 60 watts, eu vou ter que pegar essa potência, multiplicar pelo tempo de uso dela por dia e depois multiplicar pela quantidade de dias que eu uso ela durante o mês. Então, nesse nosso exemplo hipotético aqui, essa lâmpada de 60 watts fica ligada por 5 horas todos os dias. Então, o que foi que eu fiz para chegar num valor? Eu peguei essa potência de 60 watts, multipliquei por 5, que é a quantidade de horas que essa lâmpada está ligada. 60 vezes 5 dá 300 watts hora. O watts da potência e hora, que é o tempo que ele ficou ligado. Ou seja, a cada dia eu utilizo 300 watts hora. Só que eu posso também medir isso em quilowatts hora. Na nossa conta de energia, geralmente vem quilowatts hora. Como é que eu transformo esses 300 watts hora em quilowatts? É só pegar esse valor que você encontrou e dividir por mil. Então, peguei os 300, que foi o valor que eu encontrei, dividi por mil, deu 0,3 quilowatts hora. Todos os dias eu utilizo isso aí de energia elétrica só para essa lâmpada que eu tenho em casa. Só que para saber o consumo mensal, que é o que vem na nossa conta, tem que fazer o quê? Pegar aquele valor que eu encontrei e multiplicar pela quantidade de dias que tem no mês. Então, eu peguei esses 300 watts hora ou 0,3 quilowatts hora e multipliquei por um mês. Eu peguei aqui um mês de 31 dias, como é o mês de dezembro, por exemplo, e janeiro também. Peguei esses 300 e multipliquei por 31. Então, no mês, somente com essa lâmpada, eu consumo 9.300 watts hora ou 9,3 quilowatts hora. É só pegar esses 9.300 e dividir por mil, que aí a gente chega no quilowatts hora, que é o que é usado hoje para medir o nosso consumo pela concessionária de energia aqui da Bahia. Então, fazendo isso para todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa, a gente consegue descobrir qual é o consumo de energia elétrica da nossa casa que a gente teve naquele mês. E tem como saber quanto isso vai dar em dinheiro, né? Como é que esses valores que a gente fez nesse cálculo vão virar dinheiro? Tá, beleza. Eu uso somente com essa lâmpada 9.300 watts hora ou 9,3 quilowatts hora. Mas quanto é isso em dinheiro? Vamos descobrir como é que a gente faz esse cálculo. Então, existe um padrão já estabelecido. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para cada quilowatts hora aqui na Bahia, a gente gasta 0,52 centavos. Vocês estão vendo outros valores aqui embaixo. Mas isso serve para as pessoas que são cadastradas, que é um cadastro para pessoas de baixa renda, que elas conseguem pagar mais barato na energia elétrica. Entra em contato com a concessionária de energia e consegue fazer esse cadastro. Mas o padrão, pessoas que não são cadastradas nisso, elas pagam 0,52 centavos por cada quilowatts hora. Então, pegando o nosso exemplo ali da lâmpada, eu tinha consumido somente com essa lâmpada todos os meses 9,3 quilowatts hora. O que é que a gente tem que fazer para isso virar valor em dinheiro? Pegue esses 9,3 e multiplica pelo 0,52, que é o que vale cada quilowatts hora que eu consumo. Fazendo esse cálculo, 9,3 vezes 0,52 centavos, eu tenho 4,88 centavos. Então, só dessa lâmpada por mês, eu gasto 4,88 reais. E para achar o valor total da nossa conta, é fazer esse mesmo cálculo, encontrar o consumo de energia elétrica de todos os equipamentos da nossa casa e multiplicar por 0,52 centavos. Aí você vai conseguir encontrar o valor que você vai pagar, provavelmente, naquele final do mês ali. Só que existe uma outra coisa. Ultimamente, vocês devem ter visto na televisão, passando uma coisa sobre bandeiras tarifárias. O que quer dizer isso? Na verdade, essas bandeiras tarifárias, elas indicam qual foi o custo da produção de energia elétrica naquele mês. Não na nossa casa, mas o custo lá nas usinas. Hoje, como eu falei, a principal fonte de energia do nosso país são as hidrelétricas. Só que, devido a essas alterações climáticas, essas mudanças climáticas, alterações nos regimes de chuva, essas hidrelétricas não conseguem ficar com as barragens com nível de água suficiente para gerar energia. E isso faz com que eles precisem recorrer a outras fontes de energia que são mais caras, como as perna elétricas, por exemplo. Então, quando eles falam que mudou a bandeira tarifária, por exemplo, quando a gente só usa a hidrelétrica, a nossa bandeira tarifária é verde. A gente não paga nada a mais na nossa conta por isso. Agora, quando a gente precisa usar uma outra fonte de energia, ela pode mudar ou para amarelo ou para vermelho. E isso encarece um pouco mais a nossa conta. Então, isso é que são as bandeiras tarifárias. Só que eu trouxe esse vídeo para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Então, presta atenção aí do outro lado. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário, elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas. Quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cílios e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez, nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Para entender aí pelo vídeo, como é que acontece esse processo das bandeiras tarifárias. Então, toda vez que vocês verem na conta que chega na casa de vocês, ah, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, você já sabe o que aconteceu aí. Então, se não usar, se só usar as hidrelétricas, a gente está em bandeira verde. A gente não tem nada a mais por aquele mês ali, pelo consumo daquele mês. Se entrar em bandeira amarela, aí a gente já vai pagar um pouquinho a mais. Se entrar na bandeira vermelha, quer dizer que utilizou as termoelétricas. Então, o consumo lá, o custo, na verdade, da produção dessa energia nas termoelétricas é muito grande. E por isso, ela ainda é dividida em duas. A vermelha é cara e a vermelha é muito cara. E cada uma tem um valor específico, tá? Então, isso aí é só para vocês entenderem como é que funciona essa questão. E pensando nisso, a gente vai entender mais uma coisinha aqui. Como é que a gente faz? Ó, hoje em dia, o custo dessas bandeiras tarifárias estão desse jeito que eu coloquei aí na tela para vocês. Quando a bandeira está verde, não tem custo adicional. Quando a bandeira está amarela, a gente tem um custo adicional de R$ 1,874 a cada 100 kWh. Quando a bandeira está vermelha, a cara, o custo é de R$ 3,97 a cada 100 kWh. E quando a bandeira está vermelha, a que é muito cara, o custo vai para R$ 9,492. Então, se a gente pega aquele exemplo que eu dei da lâmpada anterior, ó, o exemplo lá do comecinho da aula da nossa lâmpada. O que foi que a gente fez? Ó, vamos lá. Pensando que esse mês a gente vai estar na bandeira amarela e esse mês foram consumidos 200 kWh naquela casa. Qual é o custo adicional que eu teria? Porque se está em bandeira amarela, a gente vai ter um custo adicional. Só não tem custo quando está em bandeira verde. Então, o custo disso seria os 200 kWh que eu consumi, vezes o 0,52, 557 centavos, que é o valor de cada kWh. Isso deu ali na minha conta R$ 105,77 ou R$ 11,11? R$ 105,11. Foi o custo ali do meu consumo. Só que como está em bandeira amarela, vamos voltar lá para a tarifa. Bandeira amarela é um custo adicional de R$ 1,87 a cada 100 kWh. Se eu consumir 200 naquela casa naquele mês, então vai ser duas vezes R$ 1,87. Que vai dar esse R$ 3,74 que eu botei aqui. Então, qual vai ser o custo final da minha conta? Os R$ 105,11 mais os R$ 3,74 que é adicional pela bandeira amarela. Então, no final das contas, a minha conta vai dar R$ 108,85. Então, isso vai ser o valor que eu vou pagar nesse mês com esse consumo em bandeira amarela. Se for bandeira vermelha, aí a gente tem que fazer outro cálculo. Nesse caso aqui, se for a bandeira vermelha a cara, seria um custo de R$ 3,97 a cada 100 kWh. Se a gente consumiu R$ 200,00 naquela casa, então vai ser duas vezes esses R$ 3,97, vai dar quase R$ 8,00. Então, eu somaria os R$ 105,11 mais mais ou menos R$ 8,00 aí, que daria R$ 113,00. Então, é um custo alto, principalmente na situação que a gente está hoje economicamente no nosso país. É um custo alto que a gente paga por esse consumo de energia elétrica. Então, eu espero que vocês tenham anotado tudo o que a gente conversou na nossa aula. Tenham aprendido tudo direitinho. Que agora saibam aí como é que esse consumo de energia elétrica é calculado na casa de vocês. Que vocês ajudem os pais de vocês a se prevenirem, né? Porque se a gente sabe como é que isso é calculado, a gente consegue também saber mais ou menos quanto é que eu vou pagar no final do mês e saber também o que é que a gente pode fazer para reduzir essa nossa conta. O que a gente pode fazer? Ah, não está usando determinado equipamento ali? Tira da tomada. Não sei. Se vocês tiverem choveiro elétrico em casa, se alguém tiver choveiro elétrico em casa, se está ali em pleno verão, não tem necessidade de estar com o choveiro elétrico ligado. Então, a gente vai lá e desliga ou então muda para a função verão, porque aí o consumo é menor daquele choveiro. Tem várias estratégias que a gente pode fazer no nosso dia a dia para minimizar os custos ali no final do mês com a nossa conta de energia elétrica. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Por hoje é só. Eu vou ficar aqui. Vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se ficou alguma dúvida, tirem com os professores de vocês quando vocês chegarem na escola. Se cuidem e eu vou estar aqui esperando vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.